MÚSICA Sem estrelas nem lua Esse cenário é um velho hotel Sem janelas para a rua Sinto uma flor de pau Uma guerra sem quartel Quando tu pões toda a lua Se chega perto de ti Deixa logo de pensar Ano é louco friozinho Só te quero devorar Se chega ao pé de ti Do sofá ao cativo O teu corpo vai bem Faz-me sentir canivar No Nirvana de um arém É rolada nos lençóis Em boibeces do presente Caso de escaracanes Já não tosse mais Não paras de entender Se chega ao pé de ti Deixa logo de pensar Ano é louco friozinho Só te quero devorar Só te quero devorar Se chega ao pé de ti Vai ficar Abre a espelha A cama também tem que ser de lado Apenas 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 Obrigado. 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 Obrigado.